Música A partir do dia 1º de novembro, as tarifas de água e esgoto do Departamento Municipal de Água e Esgoto terão reajuste de 8,30%. A recomposição inflacionária é estabelecida pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais. O Coletivo da Educação realizou na última terça-feira, 17 de outubro, um ato público pela paz nas escolas em Poços de Caldas. O ato aconteceu em frente à Câmara Municipal e teve como objetivo cobrar mais cuidado com as crianças e adolescentes. Em coletiva realizada na quarta-feira, a Polícia Civil esclareceu detalhes sobre a prisão de traficantes que atuavam via delivery em Poços de Caldas, com embalagens personalizadas. Durante a operação, também foram apreendidos R$ 15 mil, drogas e outros materiais. A instalação da decoração de Natal em Poços de Caldas começou nesta semana. Ao todo, o município está investindo R$ 3 milhões no projeto. Este ano, a decoração de Natal da cidade contará com mais de 1 milhão e 500 mil micro-lâmpadas de LED. A Polícia Civil realizou na manhã de sexta-feira uma operação policial relacionada aos assassinatos ocorridos em Poços. Quatro suspeitos foram presos durante a operação. Entre os presos está um homem de 22 anos, acusado de matar Leandro Xavier, de 35 anos, na conveniência de um posto de combustíveis no dia 1º de outubro. A Câmara de Poços realizou uma reunião extraordinária na última sexta-feira, 20 de outubro, para votar o projeto de lei sobre o regime jurídico e o estatuto dos servidores públicos do município. Mesmo havendo o acordo antecipado para que a mudança aconteça apenas para novos contratados, atuais servidores públicos municipais realizaram uma manifestação dentro e fora da Câmara Municipal.